Essa música, eu acho que é uma das melhores traduções disso. Também o trem e a música que a Carmen Miranda cantou. E é isso. O cinema fala que é o tanto barro da transformação. Dessa gente que sente que um barracão vem de nós que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo. Do prazer e do mundo é feliz. Magia que o nosso mundo brilhou. Bem cedo a cidade acertou e entrou. Mais tarde o mando deixou de samba, nada que perotem. Lá na cadeira, dançando o nosso caro de estandeses. Essa gente, hoje em dia, que tem a mania da exibição. Não entende que o samba não tem tradução. O idioma, o pé, não sei. Tudo aquilo que o malandro pronuncia. Com as vacias em brasileiro Já passou no português Amor lá no morro é amor Pra chuchu As rimas do samba no samba I love you E um nesse negócio de alô De alô, boy, alô, jovem Só pode ser conversa de belito O cinema fala É o grande culpado A transformação Dessa gente que sente Que o barracão brinde Mais que um chateirinho Lá no morro Se o que ser Uma falseta Resoleta Diz o seu óculos Com o Brasileiro E o inglês A gíria Que o nosso povo criou Vencendo a cidade A que me usou Mais tarde o mal Não deixou de escambar Do que o norte Na gafieira Dançando o box Prova o brinde Essa gente hoje em dia Não tem a Maria Da exibição Não me entende que o samba Não tem tradução E de uma francês Tudo aquilo Do que o valor Conceia com voz Mas se a embalagem Já passou de português Amor lá no morro É amor Na chuchu As rimas do samba Não são I love you E esse negócio De alô Alô boy Alô jovem Só pode ser Conversa de que ele foi Só pode ser Conversa de que ele foi Só pode ser Conversa Aplausos